Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador Olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor Passaram anos, muitos anos, ela no céu e ele no mar Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela encontrar Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois Ninguém sabe o que é hoje escrito O que há de verdade é que depois, muito depois Apareceu uma estrela no mar Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador Olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor Passaram anos, muitos anos, ela no céu e ele no mar Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela encontrar Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois Ninguém sabe o que é hoje e explica O que há de verdade é que depois, muito depois Apareceu uma estrela no mar Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador Olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor Passaram anos, muitos anos, ela no céu e ele no mar Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela encontrar Quem não conhece Copacabana Não sabe o que é beleza Quem não conhece o Corcovado Não sabe o que é grandeza Quem não conhece o Rio de Janeiro Não sabe o que é poesia O céu é lindo e tão estrelado E a noite parece dia O céu é lindo e tão estrelado E a noite parece dia Quem não conhece Copacabana Não sabe o que é beleza Quem não conhece Copacabana Quem não conhece o Corcovado Não sabe o que é grandeza Quem não conhece o Rio de Janeiro Não sabe o que é poesia O céu é lindo e tão estrelado E a noite parece dia O céu é lindo e tão estrelado E a noite parece dia Quem não conhece o Corcovado Quem não conhece o Rio de Janeiro Quem não conhece o Corcovado Não sabe o que é poesia O céu é lindo e tão estrelado O céu é lindo e tão estrelado E a noite parece dia O céu é lindo e tão estrelado E a noite parece dia Eu tenho essa memória muito forte De Dalva Bom, depois eu fiquei mulher E fiquei cantora E cheguei aqui Eu conhecia Dalva Então já gostava E eu quis conhecer tudo dela E acabei conhecendo O que foi o máximo na minha vida Agora, de canções dela Milhares Eu gravei Eu fiz regravações De alguns sucessos Bom dia Amanheceu Que surpresa Me reservava tristeza Que é linda, né? Que é uma música Que foi composta ao contrário Todo mundo acha que foi Dalva Quem deixou Quer dizer, na época da briga Da famosa briga Com Erivelto E é o contrário Ela que deixou ele Essa música ele fez para ele E ela gravou Para o nosso mal Não há remédio Coração Ninguém tem um mal Que a nossa vida Sim, a Borba E principalmente Dalva de Oliveira Eu tenho muita vontade De trabalhar com o repertório de Dalva É porque ela teve uma sabedoria Espetacular Assim Própria mesmo Nasceu com ela A qualidade das canções Que Dalva cantava, né? Os compositores Que se dedicavam A compor Para a voz de Dalva de Oliveira Isso pouco acontece No Brasil ultimamente Eu tive a sorte Minha geração Teve a sorte De ter compositores Como Caetano Chico Compondo para a minha voz Perdão Compondo Só para mim Para cantoras Eu falo Para Elis Regina Para Gal Costa E aí